Estou recebendo aqui Paulo Zanetti, ex-aluno, fotógrafo, múltiplo, talentoso, boa gente, que virou amigo de infância. Paulo, 33 anos, é isso? 33 anos, Landau. Idade de Cristo. Idade de Cristo. Dá um toque aí para as pessoas que estão nos assistindo, quem você é, o que você faz. Cara, primeiro eu queria te agradecer por esse papo, já não é de hoje que eu te perturbo no WhatsApp para a gente marcar uma call, ainda mais com essa pandemia aí. Estava com saudade de você, de bater esse papo aí, não olho no olho, mas quase olho no olho, poder trocar essa ideia. Obrigado pela oportunidade e pela conversa que a gente vai ter hoje. Cara, eu sou fotógrafo, hoje especializado em fotografia de alimentos, mas já passei pelas diversas áreas aí, já fiz. Comecei como, acho que a grande maioria dos fotógrafos, né? Comecei fazendo evento, batizado. Tem uma coisa que eu acho que você não sabe, cara. Sabe quais foram os meus primeiros trabalhos como fotógrafo? Faço ideia. Você saca aqueles casamentos que tem em cartório, que tem aquelas filas gigantescas em Madureira, no tanque, jacarepaguá. Eu fazia aquelas fotos, cara. Foram os meus primeiros trabalhos comerciais. Cara, vai para o céu, entendeu? Porque assim, você vira nos 30, né? Geralmente o cartório é feio, a luz é ruim, as pessoas estão com pressa. Não, horrível, cara, horrível. Era aquela coisa ali de realmente dar o primeiro passo, começar a monetizar a coisa. Tinha comprado a câmera como hobby. Enfim, só para trazer essa história. Mas, cara, já fiz muita coisa. Mas eu achava que você tinha vindo de agência. Não, eu fui trabalhar em agência muito depois. Você fazia o que em agência? Fotografava produto e campanha. Ah, você era fotógrafo em agência. Eu achava que você era designer. Não, era fotógrafo. Entendi. Era fotógrafo de produto e campanha. Era uma agência aqui do Rio mesmo, enfim. A gente tocava... Eles tocavam e-commerce lá e aí eu fazia essas fotos. E foi aí que eu comecei a ter o primeiro contato com a fotografia de produto, né, cara? Que é bem diferente da fotografia de casamento, fotografia de evento social como um todo, né? Bom, já que você revelou uma coisa que eu não sabia, eu vou te contar uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Quer dizer, quem sabia eram os meus clientes. Eu cheguei a ter dois sites. Eu fotografei casamento, de verdade, de 1996 a 2008. E eu odiava fotografar casamento, odiava. O casamento era sábado, eu ficava mal-humorado. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. No sábado, eu acordava cedo, dava uma nadada no clube, fazia uma sauna, almoçava, comia uma carninha, uma comidinha mais agradável num restaurante bacana. Ia pra casa, tomava banho, fazia barro, metia o terno e já chegava no salão de cabeleireiro sorridente. Então, as noivas não percebiam que eu não era apaixonado por aquilo. Porque quando começava, eu acho que... Eu sou espírita. Eu acho que o espírito incorporava e eu fazia o meu trabalho lindamente. Eu fui bom nisso, Paulo. Mas não era uma coisa que eu gostava. Eu comecei nessa história por causa de uma namorada que eu tive, uma ex-mulher, que ficava assim, você tem que fazer casamento, isso dá dinheiro, isso dá dinheiro. E eu ganhei muito dinheiro, porque os casamentos que eu fazia eram assim... Muita coisa em Niterói, mas nas casas de festa mais caras. E aqui no Rio era meio que Leblon, sabe? Vila Riso. Mas, cara, eu não era feliz fazendo aquilo. E aí, em 2008... E assim, eu não fazia muito. Eu fazia 25, 30 casamentos por ano. Mas numa época que se ganhava bem. Sim, sim. E chegou um momento... Por que eu parei? Em 2008... 2008? 9, 10, 11. Em 2008 nasceu a minha primeira filha. E aí eu queria, cara, brincar com ela sábado de tarde. Porque essa coisa de fazer casamento, algumas pessoas que não fazem... Ah, mas trabalha muito, só no final de semana, você tem tempo. Ok, mas quando você está de folga, todos os seus amigos, a sua mulher, estão ocupados. Então, qual é a graça de tirar férias, sei lá, em maio? Entendeu? Quando todo mundo está trabalhando. Não me arrependo. Foi um treino. E assim, 90% dos meus... Das minhas festas foram muito agradáveis. Agora, tem sempre, cara... O ser humano é complicado. Eu tive alguns casamentos que, sei lá, cara... Eu e a toalha da mesa tinham a mesma importância. Mas vamos voltar para você. E aí, como é que você chegou no alimento? Cara, então... É mais ou menos como você está falando aí. Eu acho que a nossa história talvez seja um pouco parecida. A nossa e da maioria dos fotógrafos, né? A gente sempre entra na profissão ali porque tem um sonho, porque gosta daquela coisa mais artística. Enfim, quer trabalhar para aquilo, mas não sabe como viver daquilo, né? Eu acho que é a grande pergunta que a gente sempre se faz, né? Até encontrar um norte e o que, de fato, a gente vai fazer para o resto da vida. E aí, cara, na sua casa, tinha pressão familiar para você ser alguma coisa? Sim, total. Muita. O que seus pais queriam que você fosse? Cara, eu tive muita sorte de ter um... É sorte e azar, né? Mas eu tive muita sorte de ter um pai ausente. Então, assim... É muita sorte. Porque o meu pai, cara, é aquele cara chato do concurso público. Não, porque tem que fazer concurso público, tem que ter estabilidade. Depois vai fazer fotografia. Só que, na minha cabeça, aquilo nunca se encaixou porque eu pensava o seguinte. Eu sempre gostei da parte da imagem. Então, desde moleque, eu sempre gostei de desenhar. Depois descobri a fotografia na adolescência. Então, não fazia sentido para mim parar tudo o que eu estava fazendo ou buscando, né? Para me dedicar dois, três anos a um concurso público para passar, para depois eu me dedicar à fotografia ou o que, de fato, eu quiser, sabe? Então, porra, por que eu não pego esses três, quatro anos e me dedico, de fato, ao que eu amo? Nunca fez sentido para mim ter que me dedicar a uma coisa que não fazia sentido só para ganhar dinheiro em decorrência de ter uma estabilidade, saca? Você sabe... Então, eu fui pelo caminho inverso, Marfala. Você sabe que eu fui do Banco do Brasil durante 15 anos, né? Sim, sim. Porque eu tenho uma mãe lá do interior de Minas, uma família simples, e um pai que veio parar no Brasil fugindo de uma Europa dizimada, porque meu pai era judeu. E ele lutou... Meu pai, eu nasci... Meu pai tinha 56 anos. Meu pai nasceu em 1915. Então, não tinha nada que me irritasse mais. É perguntar... Ah, aquele ali é o seu vovô? Eu ficava pau da vida com isso. Mas, assim, na cabeça dos meus pais, a gente tinha um vizinho que me inscreveu, sem eu saber, foi a história lá dele com a minha mãe, me inscreveu num programa de menor auxiliar de serviços gerais do Banco do Brasil, o Vulgo Boy. E eu não estava sabendo de nada. Aí eu estava amarradão na fazenda do meu avô, chega um telegrama e a gente despenca do lado de Minas e volta para o Rio e eu faço psicoteca. Então, eu entrei no Banco do Brasil com 14 anos de idade. Só que na minha família, que era uma família de classe média média, com 17, 18 anos, eu queria ser músico. Falar que eu queria ser músico ou ser fotógrafo é você falar que quer ser astronauta, entendeu? Meu pai falava assim, você é maluco, tem que fazer economia, administração, crescer no banco. E a minha mãe ficava assim, você vai ter um belo plano de saúde, uma aposentadoria rica, nunca mais vai se preocupar. Mas eu tinha síndrome de domingo. Quando começava a musiquinha dos trapalhões, eu ficava assim, putz, grila, amanhã tem que ir para o Banco do Brasil. Cara, até eu pedir demissão, eu entrei com 14 como boy, fiz concurso interno, trabalhei no banco até as 28. Eu tenho 51. Quer dizer, eu tenho muito mais tempo fora do que dentro. Até hoje, eu me pego tendo pesadelo de noite, tipo assim, acordo nervoso, caraca, o fechamento, o balancete não fechou, deu no seu dia. E assim, caraca, perdi a hora para entrar no banco. Cara, e a minha mãe, até hoje, sei lá, eu estou perto de fazer 20 livros publicados, trabalhei nas melhores revistas do Brasil, fiz uma porrada de coisa maneira em publicidade. Até hoje, a minha mãe, quando a gente está meio, ela está mais calminha, ela vira e fala assim, você não se arrepende de ter pedido demissão do Banco do Brasil? Ah, e agora você já estaria prestes a se aposentar. O meu pai, no leito de morte do hospital, ele teve um final sofrido, seis meses no hospital, eu não sabia que ele estava entendendo, que está aquele cara ali paradão, eu conversando com a minha mãe, um dia eu falei para ele, olha, tem que ir embora, porque eu tenho que ir para o banco. Ele falou assim, ué, mas você pediu demissão do banco? Cara, nesses momentos aí, morimbundos, ele escutou uma conversa e sabia. Aí ele falou assim, meu filho, tudo bem, eu já sei que você não é feliz nisso. E aquilo ficou uma merda, né? Vai ser feliz. Meu irmão, aquilo ali para mim foi libertador, cara. Libertador. Óbvio que agora eu vejo alguns amigos meus de 53, 54 anos, aposentados com, sei lá, 13 mil reais líquido. Cara, você com 53, 54 anos, ganhando 13 pau, 12 pau, 10 pau líquido, sem ter que fazer mais coisa alguma, é maravilhoso, né? Mas eu saí, Paulo, com 28, imagina ficar até 50, sofrendo. Já ia ter morrido. Não. Enfim, e a nossa profissão, cara, é maravilhosa. Eu acho que não tem profissão melhor do que a nossa. Você, eu não sei, quer dizer, eu sei sim, porque a gente já conversou a respeito disso. Você, que nem eu, a gente chega em casa de noite e sabe que fez uma foto foda, não queria falar palavrão, mas, uau, dá uma alegria na alma, né? Falei, putz, mandei bem, né? Sei lá, naquele milkshake, naquele hambúrguer, naquela salada. Total, total, total. É, eu acho que a nossa história é muito parecida, como eu te falei no início. Eu acho que todo fotógrafo tem essa, essa luta interna, né? Porque ele sabe, ele sabe não, né? Ele tem a impressão de que ele não vai conseguir viver daquilo e ele tem toda a pressão em volta, né? A pressão dos amigos, da família, às vezes da namorada, de que ele precisa arrumar um emprego ou que ele precisa melhorar de vida, porque ele vê as pessoas comprando carro, viajando e tal. Então, ele fica naquela, porra, ou eu vou seguir meu sonho ou eu vou ficar aqui na média, né? Porra, vou comer no restaurante ali final de semana porque eu ganho quatro pau por mês, do emprego aqui, assim, acessado. E ele fica nessa. E, às vezes, três, quatro pau resolve para o cara, saca? E aí eu ficava nessa, cara. Eu lembro da minha mãe, eu com 19, 20 anos, eu ainda não tinha decidido que ia ser fotógrafo, né? Eu gostava de fotografia, mas estava muito longe disso. E aí eu lembro de umas discussões, assim, de eu não querer aceitar o emprego de office boy na época também. E ela falando, porra, você não quer fazer porra nenhuma. Desculpa o palavra, não. Você não quer fazer coisa nenhuma. Eu vagabundo. Você é um vagabundo. Por que você não é igual a todo mundo, não trabalha, acorda cedo, não sei o quê. Eu falei, porra, não sei por quê, porque eu gosto de outra coisa. Porque eu não quero fazer isso, saca? E aí, cara, foi a duras penas que eu fui entendendo ali. No início, eu não vivia só da fotografia, eu trabalhava com outras coisas enquanto eu fazia evento. Depois eu comecei a trabalhar só com fotografia. E, cara, a coisa começou realmente a mudar quando eu... Você sabe da minha história, eu comecei a trabalhar na agência, né? E lá eu tive o primeiro contato com fotografia de produto. E aí, eu pedi demissão porque eu sou um cara muito inquieto. Então, eu falei, cara, eu já fiz... Chamei os donos da agência para conversar. Falei, galera, o negócio é o seguinte, eu já fiz todas as campanhas da agência, eu já fotografei todos os produtos dos clientes de vocês. Então, assim, não faz mais sentido eu estar aqui dentro. Eu preciso ir lá para fora para fazer outra coisa, cara. Eu preciso ir lá para fora para respirar ares novos, sabe? Como é que eu quero te falar? Você tinha... Eles montaram um estúdio para você e compravam o equipamento que você pedisse? Não, a parada era a seguinte, a grande verdade é a seguinte, cara, eu já estava na faculdade de cinema, eu já tinha mandado minha família toda a merda, para vocês vão a merda, eu vou fazer o que eu quiser. Eu fiz estácio de sá, cara, e nem me formei. Terminei... No sétimo período, como a agência estava tomando muito tempo no sentido de eu queria estar mais dentro da agência, eu queria estar mais... fotografando mais, eu abandonei a faculdade no sétimo período, caguei. E confesso que eu aprendi muito mais na prática, vivendo o dia a dia, vivendo a realidade do que dentro da sala de aula. Não estou falando que é certo ou errado, mas foi a decisão que eu tomei. Então, eu estava na faculdade, um amigo meu falou, tem essa agência em Jacarepaguá que está precisando de fotógrafo, envia teu portfólio. Eu falei, puta, a vaga o pessoal mandou na segunda, hoje é sexta, o nego não vai me chamar, tá ligado? Mas beleza, vou mandar. E aí mandei, aí na segunda-feira o cara me liga, fala, Paulo, pode vir aqui para a gente bater um papo? Falei, pô, posso. E aí, cara, uma coisa que eu até conversei com ele já, muito depois de ter saído da agência, que o que ele me ofereceu era o dobro do que eu ganhava no meu estágio anterior. E eu estava assim, desesperado, tipo, pô, meu irmão, tu vai me pagar o dobro do que eu ganhava no estágio? Óbvio que eu quero, né? Por dentro. E aí aceitei o emprego, fiquei na agência durante um ano e meio fazendo as fotos. E essa questão de equipamento, se perguntou, ele já tinha uma estrutura lá, porque eles tinham um funcionário que fazia isso, mas não era fotógrafo. Então eles tinham cabeça, tocha de estúdio mesmo, tinham cinco cabeças de estúdio, tocha de estúdio e três speedlights. E aí foi lá, cara, que eu tive meu primeiro contato com tocha de estúdio, rádio flash, que eu nunca tinha usado isso. Antes eu trabalhava com um flash só portátil que eu tinha, que era um Yangnu, baratinho, e uma D90, que era o material que eu tinha, saca? Eu sou de família ferrada de grana, saca? Por isso que tinha muita pressão também para eu trabalhar, para ajudar em casa. Então, lá foi o meu primeiro contato de tipo assim, cara, a fotografia é muito mais do que fotografar festa infantil, casamento, nada de errado com quem faz isso. Acho bacana para cacete. Hoje a sua família aceitou a tua carreira e fica feliz por você? Total, total. Minha mãe, assim, fica super feliz. Meu pai, eu ainda tenho pouco contato com ele, mas às vezes que a gente conversa, a questão é a seguinte, cara, não tem mais o que falar, entendeu? Porque o que acontece? Hoje, financeiramente, já tem um tempo que eu não dependo mais da minha mãe, nem do meu pai. Não que isso seja relevante ou não, mas assim, às vezes o meu pai dava umas cobranças, porque às vezes ele mandava pensão. Então, o período que ele mandava pensão, ele queria mandar, entendeu? E o período que ele não mandava pensão, ele estava assumido. Então, hoje em dia, eu não dependo mais dele nem da minha mãe financeiramente. Então, ajudo ainda em casa, enfim, consigo prover financeiramente algumas coisas para a minha mãe, não para o meu pai. Então, cara, é uma coisa assim de... A minha mãe, eu acho que enxerga que eu estou tendo sucesso, não que eu tive sucesso, mas que eu estou tendo sucesso. Isso aconteceu muito também no período que eu saí da agência, que é o que eu estava te falando, pedi demissão e logo depois entrei para trabalhar para Uber Eats. E naquela época, cara, o salário que a gente ganhava lá era três ou quatro vezes... Não, era três vezes maior do que eu ganhava na agência. Eu ganhava um salário fixo de 4.200 reais. E aí eu lembro que época... Isso em 2016, se eu não me engano. 2016. eu acho que essa época é melhor do que hoje aí, essa galera trabalhando para aplicativo. É, eu vou chegar nesse ponto aí. Eu acho que o aplicativo hoje paga 100 ou 150 reais. Mas eu tenho uma opinião... Eu tinha uma opinião sobre isso e eu mudei um pouco essa opinião e a gente pode debater isso. E aí o que que acontecia? Como a Uber Eats, eles estavam fazendo a expansão aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de ser um dos fotógrafos selecionados para viajar. Então, eu fui com mais quatro ou cinco fotógrafos para Porto Alegre, Campinas, São Paulo, capital. Então, eu tive a oportunidade de conhecer muito, muito restaurante bacana. E também, tive a oportunidade de trabalhar naquela época como CLT, então a gente ganhava hora extra. Então, meu salário, muitas vezes, quando eu fazia essas viagens, eu desdobrava. Então, de quatro ia para sete, oito. Então, cara, aquela época ali era a época de ouro para mim. Tipo, porra, ganhava oito pau? Porra, está lindo, bonito para caramba. Só que oito meses depois, a Uber Eats, ela pausou a expansão do restaurante porque ela tinha se acelerado muito no processo e não tinha organizado a casa para receber aqueles restaurantes e todos os fotógrafos foram demitidos, por assim dizer. e aí foi o caos, né, cara? Foi um grande caos para mim, porque eu saí de um padrão de vida que eu tinha, que eu nunca havia tido antes de ganhar ali entre quatro e sete mil reais para ganhar nada. eu falei, puta, ferrou, o que eu vou fazer agora, né? Aí, eu tive a sorte de, nesse meio período, eu fui convidado pela Rappi Brasil, que também estava fazendo expansão aqui no Rio de Janeiro para... Porque aí, seu nome já tinha circulado nesse negócio de aplicativo, né? Já, 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 já. E aí, como eu já tinha portfólio, e esse período, eu acho que foi o período, cara, foi um pouco, foi um pouco depois do workshop que eu fiz com você. E aí, eu acho que é interessante eu entrar nesse detalhe aí, né? Como é que eu te conheci, como é que eu cheguei a você. Eu lembro que eu estava na Uber Eats ainda e estava começando a explorar esse mundo de fotografia de alimentos. E aí, tinha alguns caras aqui do Rio que eu admirava, alguns caras de São Paulo que eu achava foda, uns caras de fora também. E aí, tem um amigo meu, eu acho que eu comentei isso com vocês já, que ele é redator publicitário, né? E aí, rolou uma campanha lá e aí, eles cotaram o trabalho com três fotógrafos. E aí, um dos fotógrafos que eles cotaram foi você. E aí, ele falou o valor das cotações. Posso falar o valor das cotações? Melhor não. Enfim. Melhor não, sabe por quê? Quem ganhou e que você também não vai falar, assim... Eu não sei quem ganhou de verdade. Não, assim, eu sei... Ah, não sei, sei, sim, sei, sim. Tem dois caras aqui no Rio. Tem um... Caraca, tu me botou numa sinuca. Tem um... Tem um younger, entendeu? E assim, cara... Sim, sim, sim. Sabe, às vezes... E aí, eu não quero ficar falando disso Rio, né? Não, beleza. Você vai muito a São Paulo, você sabe que fotógrafo de alimentos com padrão para pegar uma campanha de publicidade ou uma embalagem mais parruda, com estúdio, com cozinha, com expertise, em São Paulo, você encontra aí oito, dez nomes, entendeu? Sim, sim. Nas outras capitais é mais difícil. E aí, cara, assim, quando orçam um projeto comigo, eu sempre acho, assim, com Speedlight, determinada coisa resolve? Resolve. hoje, se for com esse mundo da mídia social, não cabe mais você entrar... Tipo assim, de vez em quando... Como é que eu vou dizer isso sem ser desleal com os outros nomes aqui da proximidade? manda a bala. Eu quero dizer o seguinte, aquele padrão que eu persigo, sabe? Dead or light, ter a Norma Lima, me espelhar no Francesco Tonelli, nessa galera que eu admiro pelo mundo, no Rio de Janeiro ficou poeril. Você está me entendendo? Porque São Paulo, quando eu orço um trabalho de indústria de alimentos, por exemplo, em São Paulo, geralmente eu estou concorrendo com quem? Com o Devic, por exemplo. Entendeu? Sim, sim. O Devic, cara, ele é o príncipe, o príncipe nada, porque ele está caminhando para 70 anos. Ele é o rei da indústria de alimentos. Entendeu? Quando eu vou no estúdio do Devic, eu fico assim, caraca, isso aqui é a Disney World, cara. O estúdio dele, acho que deve ter oito ou nove metros de pé direito. Você abre tudo e entra carro lá dentro. É um cara extremamente elegante, um acervo absurdo. Então, assim, você concorrer com um cara desse, e se você perder para um cara desse, você até fica feliz, não tem problema. Você perdeu para um cara, uau! Agora, quando você perde para uma pessoa que não tem estúdio, que às vezes a firma é no quarto do papai, e chega lá com... Enfim, eu não quero entrar nesse método, mas você sabe do que eu estou falando. Não, beleza. É desleal, cara. É desleal. Mas deixa eu só recapitular aí o porquê que eu fiquei tão interessado pela sua pessoa. E aí, ele me falou os orçamentos. Entendi. E aí, eram orçamentos milionários. Falei, meu irmão, esses caras estão ganhando esse dinheiro para fazer fotografia de alimento? Não. Calma aí, eu ganho quatro pau por mês para fazer 20, 30 restaurantes aqui na semana, meu irmão. Está maluco? Eu quero entrar nesse mercado aí. Quem é esse cara? Aí vi que era um dos caras lá e que dava um curso, dava um workshop e era você. Falei, meu irmão, deixa eu olhar o trabalho desse cara. E aí, eu fiquei apaixonado pela luz, apaixonado pelas imagens que eu vi. Eu falei, meu irmão, e um amigo meu também tinha comentado do teu canal do YouTube, que eu nem fazia ideia que você tinha canal no YouTube. Eu fui procurar no Google lá e achei teu site. Aí, fez um workshop com você também, Daniel. Ele falou, cara, o Landau, eu conheço, ele tem os vídeos lá no YouTube e tal. Pô, você tem que ver. Aí comecei a ver teus vídeos no YouTube e assim que abriu vaga, comecei a te seguir no Instagram, assim que abriu vaga, eu me inscrevi no teu workshop. E aí, cara, foi algo que... Você foi a primeira pessoa que me falou, que é uma das coisas que eu falo também lá no meu Instagram, enfim, você foi uma das primeiras pessoas que me falou que era possível ganhar de dois a três mil reais numa diária de fotografia de alimento. E naquele momento, era uma realidade completamente absurda, na minha cabeça. Eu falei, meu irmão, ou esse cara é bom pra caralho ou eu sou um idiota, porque eu estou nesse mercado e, pô, eu vejo ganhando duzentos, trezentos reais numa sessão, esse cara está falando para mim que vai ganhar dois, que eu tenho possibilidade de ganhar dois, três mil reais por diária? Impossível. Foi o que bateu na minha cabeça. Falei, cara, impossível. Não tem como isso acontecer. E aí, depois, conversando muito com você, eu comecei a entender e também a começar a me posicionar melhor no mercado. Porque na época que eu fiz o workshop, eu acho que eu cobrava seiscentos reais na sessão. Eu vou te falar uma coisa. Ano passado, acho que foi 2019, eu fui a São Paulo fazer uma embalagem para uma importante marca de iogurte. Era um concorrente, assim, a marca é famosa, eu não vou dizer o nome, porque eu acho que é um pouco chato. Mas é um concorrente da Nutella, mas viria com uma outra textura. Eu fui contratado pelo escritório de design e aluguei um estúdio no Brooklyn, porque era perto do escritório de design do cliente. Esses escritórios estrelados. A gente chegou, eu levei a Jiru, a japonesinha. Acho que Norma Lima não tinha agenda, ou cortou, não sei. Eu fui com a Jiru, fui com a Jiru e a Jiru é muito boa com essas coisas de cremosidade, de sorvete. Cara, eu aluguei o estúdio começando às nove da manhã, era uma foto só. Aí eu marquei com a equipe de chegar às oito e meia, dormi num hotel ali, acho que perto do Morumbi, e fui. Era assim, era o creme de chocolate, e no beck da embalagem tinha um moranguinho com um pouquinho de chocolate, umas torradinhas com um pouquinho de chocolate. Eu fiquei pensando, cara, embalagem, nunca trabalhei para essa agência, não conheço, nunca trabalhei para esse cliente, que é uma multinacional. Marquei nove horas, sei lá, cinco e meia, seis horas da tarde, e eu estou indo para o hotel. Dá até para jantar num lugar bacanudo. Paulo, nós fomos até às três e quarenta e cinco da madrugada. Então, assim, quem está por trás, quem está por fora do picadeiro, acha que vai ser tranquilo. Meu irmão, é assim, a gerente de marketing na época estava insegura, o diretor de criação que estava presente, um cara muito seguro, conhece bastante, mas, assim, ela não entendeu que a gente tinha que fotografar um milhão de layers, o desenho do chocolate, e assim, assado, muda a luz e tal, e teria que acontecer um trabalho de pós-produção, sei lá, que demorou 15 dias, entendeu? É vai e volta, vai e volta, mas eu acho que a moça vinha de outro ramo, ela estava recente nessa história. E aí, assim, em 2015, eu e Norma Lima, 2015, 2016, nós fizemos 70 embalagens para uma importante indústria em comemoração às Olimpíadas do Rio de Janeiro. E aí é o seguinte, quando as pessoas ficam assim, uau, mas, nossa, custa isso? Cara, esse isso é Photoshop, é Food Style, é fotografia, é assistente, é o catering do estúdio, para o cliente que está aqui tomar um Nespresso, comer um negocinho, coisa e tal, os impostos são absurdos e é um vai e volta. Nós estamos num momento, fotograficamente falando, onde teve, e aí eu não estou reclamando, mudou o jogo, entrou uma galera de comprador nos marketings e entrou uma galera pilotando as câmeras fotográficas, que não possuíam a cultura de como se trabalha, entendeu? E com muito profissional querendo fazer, os preços caíram e o nível de exigência técnico dos trabalhos também caiu muito. só que tem uma coisa, quando uma indústria multinacional dessa te contrata para fazer uma embalagem de pizza, a tua foto vai estar vendendo o produto dele na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Mas nós, fotógrafos, a gente pensa pequenininho e aí a gente fica assim, uhul, uma diária, caraca, ganhei 10 mil reais num dia. Quem cobra diária é pedreiro, sempre foi. E aí, nada contra o pedreiro, mas eu não sei como era na tua casa. Na minha casa, quando os meus pais contratavam um profissional, eu ficava assim, caraca, pulando, está enrolando a obra para ganhar mais diárias. Fotografia, tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. e você pode resolver uma foto em 15 minutos. Mas se você quiser fazer um desenho, uma construção de luz mais rebuscada e se o briefing do cliente for uma coisa mais rebuscada, você pode ficar três, quatro horas numa foto. E aí, o cara que não entende muito, o cliente, acha que você é lerdo, entendeu? E é careiro. Exatamente isso que está acontecendo no nosso país. Concordo com você 100%, cara. E em relação à diária que eu falo é o seguinte, talvez eu não tenha deixado claro. A diária que eu te perguntei na época, você falou dois e meio, três mil reais, é porque hoje, você sabe, eu não trabalho para a publicidade, porque a publicidade eu acho que é um caminho que eu posso trilhar, talvez, a partir do ano que vem, um pouco mais para frente, quando eu estiver um pouco mais maduro. eu acho que para estar na publicidade você precisa de fato ter um network muito grande, você precisa ter uma estrutura, como a que você falou, um estúdio, um estúdio com cozinha, um espaço para receber o cliente, eu acho que é um jogo de gente grande e é um jogo que eu não estou a fim de me meter agora, porque eu acho que o mercado de restaurante, cara, ele é um mercado, na minha opinião, tá, Landau? Ele é um mercado com muito mais demanda do que o mercado hoje da publicidade, da fotografia de publicidade. Paulo, a publicidade, sem nenhum receio de falar isso, a publicidade, como eu conheci, está acabando, entendeu? Aquelas, assim, tem uma importante campanha aí, tem uma importante marca de iogurte que fez um orçamento comigo ano passado, no final do ano, não retornou, tipo assim, cara, isso é uma coisa que me apurrinha, o cliente te pede orçamento, cara, você orça com manipulador, com food style, liga para estúdio em São Paulo para alugar, coisa e tal, é uma apurrinhação louca e depois o sacana, nem vira e fala assim, ô filho da mãe, não vou contratar não, ele nem dá retorno, o nível de profissionalismo do comprador hoje de imagem, eu não estou querendo generalizar, caiu muito, e aí é o seguinte, sabe para quem eu perdi esse trabalho? Para quem? Banco de imagem, entendeu? Agora você imagina uma multinacional que a gente super conhece, compra um morango no banco de imagem, compra um não sei o quê, aí manda para um tratador, assim, esse trabalho, eu lembro que eu e Diru, eu orcei com a Diru, eu acho que a Norma na época não queria fazer, eu estava enrolado, cara, eu acho que o meu trabalho com o da Diru, no projeto, dava 35 mil reais, e aí eu fui num estúdio, o pessoal queria um estúdio de manipulação parrudo, não queria o Joãozinho, meu amigo, era um cara, aí eu fui num estúdio desses, cara, o manipulador, o estúdio de manipulação me pediu 100 mil reais, aí eu fiquei assim, aí eu tive que desenhar para o cara, falei, olha só, amiguinho aqui, amiguinho fotógrafo, amiguinho food stylist, os dois amiguinhos se juntaram, aí deram um orçamentozinho, e aí deu 35, 40 mil, aí vem o amigão, o manipulador e pede 100 mil, está maluco? Você comeu cocô quando era criança? Aí o cara fez uma segunda proposta de 37, então assim, esse mundo da publicidade, como por exemplo o Devique, que é uma referência, estou falando do Devique, porque é um cara, não posso chamar de amigo, mas conheço, respeito, gosto, o mundo da publicidade, como ele pegou, eu peguei um pouquinho, vai ser mais difícil e quem está chegando nem vai existir mais, e está presente em São Paulo, São Paulo, Rio não tem, BH não tem, Curitiba não tem, e se tem, é com preço barato. Sim. Eu concordo com você, o mercado de restaurante não é a menina mais gata do universo, mas é a menina bonita, simpática, agradável, que está sempre disponível para você. O funil, o funil, a boca do funil é muito maior, entendeu? Exatamente, exatamente. Só tem um problema no mundo dos restaurantes, quem está comprando, um tempo atrás eu recebi um telefonema de um pessoal de marketing ligado a cinema, o moço virou e falou assim, não, eu quero comprar 10 fotos, sabe, profissionais, Zanetti, defina foto profissional, você está me entendendo? Mas como assim foto profissional? Não, eu quero uma máquina boa, uma máquina boa, no foco, caraca, irmão, putz grila, uma máquina boa e no foco, what's for is that? Mas é isso, cara, isso que você está falando é uma realidade, eu acho que de 99,9% dos clientes que eu atendo, que não tem, que não tem a ciência do que é a fotografia comercial, do que é uma fotografia para cardápio, o que é um food porn para você fazer uma promoção, os caras não têm a mínima noção de nada, e aí nada de errado com isso, porque o cara é dono de restaurante, tudo bem ele ter que saber um pouquinho, mas nada de errado com ele não saber. Então, hoje eu me dedico muito mais à parte comercial, e aí o que eu chamo de comercial, cara? Prospectar cliente, fazer reuniões com clientes, eu estou em um período que já tem pelo menos duas semanas que eu estou terminando um projeto que eu comecei no início do ano, que é a Segredo Estado, não posso falar, mas eu estou finalizando esse projeto para voltar a trabalhar. Então, assim, até duas semanas atrás eu estava fazendo uma média de quatro a cinco reuniões por dia, para fechar novos clientes, então eu fazia prospecção para o restaurante, restaurante, de Zoom, né? Sim, sim, tudo pelo Zoom aqui. E aí, conversando com essas pessoas justamente para quê, cara? Para mostrar para o cliente que muitas vezes não tem essa noção do que é a fotografia comercial para restaurante, o food porn. Pode ver como ele... A pergunta, esses clientes, eles abrem a possibilidade de conversar contigo? Qual é a minha intenção, Landau? A minha intenção quando eu entro em contato com esses clientes é justamente mostrar para eles que se eu não bater esse papo aqui que eu estou batendo igual eu estou batendo com você, eu não consigo dar um preço para ele. Porque acontece muito o que você falou do cliente chegar lá no meu direct, que é a maioria da captação que eu faço pelo Instagram, 90%. O cara chega no meu direct e ele fala assim, Olá, eu cheguei aqui porque eu vi um vídeo seu no YouTube e eu quero saber quanto custa para fazer as fotos do produto da minha hamburgueria. Só. Não, para tudo. Então você está muito melhor. Porque eu recebo e-mail assim, Oi, sou a Mariazinha, tenho uma fábrica de doces. Quanto custa a foto do doce? E aí eu tenho um exemplo, assim, no meu curso presencial eu tinha e no meu curso online eu estou com dois cursos, o de iniciante, para o cara que pode até clicar de celular, e o avançado, que eu tenho um módulo negocial. E tem aquelas perguntas que não fui eu que inventei, eu me baseei em um americano chamado Andrew Scrivani, que assistiu os vídeos dele, eu achei muito interessante, que deve ter aí umas sete ou oito perguntas para você chegar ao norte, uma bússola. Perguntas essas que se você faz o cliente te acha chato. Entendeu? Por quê? Porque a concorrência que está sendo cotada não fez essas perguntas. Entendeu? Mas eu acho, na minha opinião, Landau, eu acho que a grande maioria dos fotógrafos hoje tem essa questão que você fala de... No seu curso você provavelmente ainda não tive oportunidade de assistir, mas provavelmente você deve falar disso. Que a maioria dos fotógrafos hoje, cara, eles têm aquela concepção de tipo assim, o cliente pediu o orçamento, ele manda para o e-mail e ele se caga de medo do cliente responder. Por quê? Porque a gente não tem o costume de conversar com o cliente. Muitas vezes quando a gente vai conversar a gente não sabe nem o que falar. É como você está falando aí, tem algumas perguntas. A minha, o meu problema é outro. Atualmente eu não consigo nem conversar e quando eu vou conversar o cara me acha chato porque os outros não conversaram. Entendeu? Sim, sim. Eu cheguei a ponto de uma menina, eu percebi pela voz dela, tá? Eu não vou falar o nome da empresa, mas é uma empresa bem conhecida. Eu percebi que ela tinha 20 anos. E aí é o seguinte, ela colocou a mim e mais dois, três ex-alunos no mesmo balaio e... Você quer ver uma coisa que eu não pego nunca? Quando o cara vira e fala assim, preciso de foto para a rede social. Eu já sei que não é para mim. Eu já sei que eu não vou conseguir fechar. Entendeu? Porque eu acho que tem uma bengala psicológica na cabeça dos art buyers hoje que a gente não tem um botão na orelha assim, foto merda para Instagram, baratinho, foto maneira para cardápio, público. Não existe isso. A lente é a mesma, a expertise é a mesma, a luz é a mesma, a vivência que você construiu é a mesma. E aí a moça queria me contratar, era, sei lá, era agosto, ela queria me contratar até o final do ano fazendo 60 fotos por mês. Zanetti, quando ela falou assim, primeiro eu falei assim, yes, caraca, agosto, 60 fotos por mês até dezembro, lavei a égua. E aí, ah, porque a minha gerente, resumo da ópera, tá? Rapidinho, deixa eu só te interromper sem que você perca o raciocínio. Mas o teu pensamento, ele é de tô rico ou essa pessoa não sabe o que ela tá pedindo? Essa pessoa não sabe o que ela tá pedindo. Não, o meu pensamento é híbrido. No meu pensamento era assim, um, essa mulher não sabe o que ela quer. Dois, caraca, se ela souber, se eu conseguir ficar e ela fechar, tô com a mula na sombra, entendeu? Mas aí o seguinte, cara, ela queria, sei lá, eram 11 da manhã e nós marcamos um telefonema pra uma e meia, ela queria o orçamento no e-mail dela até as 3 da tarde porque ela tinha já contatado outros fotógrafos e aí eu fiquei sabendo, se eu não me engano, que um deles era o Dudu, o Eduardo Almeida, que é meu assistente, que jogou a toalha, se cansou e foi embora pra Portugal, entendeu? Eduardo está no Porto e me contou, Landau, aqui em Portugal, os valores dos trabalhos são menores do que, sei lá, a publicidade em São Paulo, mas em compensação você tem uma cidade segura, limpa, organizada, a vida não é caríssima, entendeu? Então, ele está feliz lá. Zanetti, espera um segundo, só um minutinho. Eu sou muito fã, a gente já trocou mensagem esses dias pelo direct, que ele é amigo do Renato Rocha Miranda, ele é amigo de uns caras muito uau, uau, uau de São Paulo. Eu sou muito fã do Márcio Scavone, não sei se está invertido. Ele é absurdo. Esse livro aqui, chamado Copo de Luz, eu tive pra comprar na livraria, aquela livraria da Avenida Paulista, Bacanuda, que abriu aqui no Rio também, esqueci o nome. E o idiota aqui não comprou porque estava amassadinho. eu compro depois. Resumo da ópera. Esse livro saiu, esgotou, não é mais vendido. Eu consegui esse exemplar pela estante virtual e só tinha esse. Cara, esse cara aqui, primeiro que ele escreve super bem, é maravilhoso. Ele é uma leitura incrível, eu recomendo para todo mundo. e ele fala um pouco também de mercado. Por que eu peguei esse livro aqui? Eu acho que eu desmarquei a página. Ele tem uma citação da Susan Sontag, que... Não conheço ela. A Susan Sontag é uma pensadora. Eu não sei se ela é socióloga, se ela é antropóloga, mas ela tem um livro muito importante chamado sobre a fotografia, onde ela... Tem dois ícones da fotografia, de livro de fotografia, chamado A Câmera Clara, do Roland Barthes, e esse livro da Susan Sontag. Tem uma citação que eu não estou encontrando, eu realmente estava marcado até um dia desse. Eu vou fazer um vídeo sobre esse livro, que ela fala o seguinte, cara, quando ela falou isso, quando ela escreveu isso, foi lá na alma, parecia que era um punhal rasgando aqui o meu abdômen. Ela diz o seguinte, eu não vou procurar mais porque eu não estou encontrando. Ela diz o seguinte, que a fotografia é o único ramo das artes visuais onde um cliente, ao forçar um trabalho, compara um cara com mais estorco e tempo de carreira, bota no mesmo patamar de um iniciante. Eu fiz 51 anos de idade e 32 de fotografia. Hoje eu tenho sacações de luz, de abordagens, de paleta de cores, que eu só acordei agora. Hoje, quando eu vejo o Caravaggio, o Rembrandt, me emociona de forma diferente do que emocionava lá atrás. Entendeu? A nossa carreira, tempo de estrada, agrega valor à nossa trajetória. Entendeu? Total. E aí é muito complicado quando você coloca duas pessoas completamente diferentes. Eu não estou falando de equipamento, eu estou falando de vivência. Experiência de vida, mas esse papo era para te ouvir. E eu acabei que estou falando porque você tocou em uns assuntos que é calo. Não, não, cara. Eu gosto de trocar essa ideia. Estou com saudade de você. São assuntos que, hoje, com a pandemia, com o coronavírus, não é mais tão importante o cara ter um ponto comercial numa esquina movimentada do Leblon. aquele ponto que o cara tem uma loja de 400 metros quadrados, com uma arquitetura assinada pelo fulano, porque o nosso mundo foi atropelado pelo digital. Quem não tinha uma presença digital forte e delivery, você vê, cara, o Clotro Agrô está vendendo no delivery, o Artagão está vendendo no delivery, o Batista abriu o restaurante e está vendendo no delivery. Essa galera, eu lembro de chefes falando para mim, eu não mando entregar comida porque não chega como eu acho que deveria. Entendeu? E aí, eu não estou entrando no mérito, se é bacana, se não é. Eu sei o seguinte, nesse momento, não dá mais para o dono do restaurante chamar o sobrinho, pegar lá aquele celular vagabundo, fazer uma foto e postar no aplicativo por um simples motivo. Tem uma geração aí que não tem paciência para ler a descrição do prato. É imediatista. Então, o cara olha essa porcaria aqui. Eu acho que o celular é uma ferramenta para foto muito interessante, mas Sebastião Salgado atribui-se uma frase ao Salgado, não sei se realmente é dele, que ele diz que fotografia de celular não é fotografia. É outra coisa qualquer, que tem valor, mas não chame de fotografia. A tela é menor. Então, o cara, quando entra no iFood, ele vai ver aquela imagem de um tamanho, um pouquinho mais de um thumbnail de Adobe Bridge e tem que ser muito rápido. Se ele não tiver uma foto de qualidade, ele não vai vender. Então, eu acho que hoje é um momento de ouro para os fotógrafos de alimentos, mas o mercado está mais comprador para o pessoal mais jovenzinho, porque consegue ter trabalhos mais rápidos, luzes mais simples e preços mais interessantes. E aí eu tive, não sei se você assistiu a uma conversa que eu tive com o Rafael Bauer. Rafael Bauer é um aluno meu do Sul. Cara, um menino incrível, uma luz, uma foto, um trabalho super bonito, mas assim, ele vai com pouco equipamento e resolve. Estou errado na minha prática anterior de levar três, quatro, cinco luzes, luz de cinema? Cara, acho que não e acho que sim. Eu acho que a minha prática anterior de procurar a perfeição, ela vai ser coadunada com nichos mais especiais. Ó, vou te falar uma coisa. Acho que esse ano, cara, eu mudei muita coisa assim na minha forma de atender cliente e no meu propósito na fotografia de alimento mesmo. Eu estou numa fase transitória agora, né? Porque antigamente eu fazia, cara, eu fazia plano mensal com o cliente, aí cobrava 800, mil reais por mês para fazer uma sessão para o cara, eu fazia a sessão por 1.500 reais e nada de errado com isso. Tem muitos fotógrafos que fazem e vivem assim e entregam um trabalho a essa altura. Esse ano, cara, eu diminuí drasticamente o volume de trabalho que eu tenho. Então, assim, antes eu atendia, sei lá, duas, três sessões em uma semana. Hoje eu faço quatro, cinco sessões, seis no máximo. Hoje, com a estrutura que eu tenho e como eu entrego, eu só consigo fazer no máximo seis sessões por mês. Então, eu não tenho como cobrar o mesmo valor que eu cobrava antes. E esse valor, obviamente, é muito menor do que talvez o que você cobraria. Mas hoje, eu tento mostrar sempre para todo cliente que eu vou atender a diferença que é um trabalho, cara, com produção de cena, food styling, a própria edição de imagem, o tipo de luz que eu crio. Então, eu trago tudo isso para a reunião de venda, para a reunião de apresentação e mostro para o cara a diferença, exatamente o que você falou agora, cara. Acho que você falou o ponto mais importante da fotografia de alimento dentro do que de fato ela é feita, para o que de fato ela é feita, que é para vender, que é para converter, trazer mais clientes. Se o cara, ele está ali dentro do aplicativo com uma foto bosta, com uma foto feita de celular, ele vai competir com o mesmo restaurante que é fundo de quintal, que está lá fazendo no fundo de casa e com um preço muito menor do que aquele cara que tem um salão aberto, que tem uma estrutura maior, mas tem a mesma imagem. Então, assim, a primeira impressão que a gente tem, cara, o único sentido que a gente consegue aguçar ali é o do olhar. Então, se a gente não conseguir convencer o cliente, no momento que ele está olhando a imagem, no momento que ele tem a decisão de compra que é ali no aplicativo, ele vai sair dali e vai para outras centenas de restaurantes que tem na região dele dentro do aplicativo de delivery. Então, se ele tem uma foto de celular, assim como o cara que é fundo de quintal, ele vai perdendo o preço. E se ele tem uma foto bosta, a primeira coisa é tipo assim, cara, quando você olha como cliente final, cara, ou esse cara é um porco, não liga para as imagens que ele põe ali no iFood. Então, porra, se ele não liga nem para as imagens, imagina a comida que é feita dentro desse restaurante, cara. Mas, ô Paulo, assim, uma coisa que, às vezes, é um pouco cantativo é esse papel que nós temos porque, assim, ser fotógrafo de gastronomia em Nova York, em Paris, é, assim, é muito mais tranquilo, entendeu? Agora, ser fotógrafo de gastronomia, de alimentos em São Paulo é muito mais tranquilo. Mas, no Brasil, tirando São Paulo, São Paulo é o melhor lugar do Brasil e o pior lugar do Brasil. você vai encontrar o fotógrafo o mais caro e o mais barato. E, às vezes, o cliente sem noção, ele orça os dois e coloca no mesmo patamar. O que é um pouco cansativo é esse trabalho de educação da clientela, entendeu? Com certeza. Tipo assim, é, e tem uma história também que eu fico um pouco impressionado, tem uma geração chegando aí que se vende como o fotógrafo e food stylist. Irmão, food stylist não é passar azeitinho no hambúrguer, entendeu? Eu sei porque eu tive o privilégio de trabalhar com o Norma Lima, com o Betty Freidenson, com o Giru, com o Fred, que é um holandês que já morreu, tem umas outras duas pessoas em São Paulo que eu andei trabalhando, eu sei o que é, entendeu? Landau, você não é a Ford Stylers? Cara, eu já montei muito prato, porque assim, uma coisa é você ter, sei lá, um Artagão, um Troagro, um Felipe Bronze ao seu lado. Outra coisa é você ter o Zezinho que de repente faz uma comida incrível, gostosa, apetitosa, bem temperada, mas feia, porque o Zezinho não teve um arcabouço estético, cultural, artístico, para fazer uma coisa mais próxima de obra de arte. Então, mesmo eu não sabendo cozinhar, eu já montei muito prato, então se precisar eu me viro, tá? Agora, você explicar o que eu acho engraçado é que uma parte do nosso mercado contrata o arquiteto tal e cobra uma fortuna. Eu tenho uma pessoa próxima a mim, se ele assistir, ele sabe que eu estou falando dele, é meu amigo, que teve uma época que ele teve um restaurante assim, assim, assado. Zanetti, a coisa de cinco anos atrás, cada luminária custou três mil reais. O Sacana pagou três mil reais por luminária, devia ter umas nove dentro do restaurante, e na hora de contratar fotografia eu ficava chorando, você está me entendendo? Se eu entrar num restaurante bacanudo e chorar o preço do chefe, eu falo, pô, mas você quer cobrar isso aqui num bife? Aí o cara fala, não, mas isso aí é cobre bife, o gado toma massagem, tem uma pessoa que bota Mozart para ele ouvir, diz que ele é bonito o dia inteiro. cara, aí assim, quando a gente inverte, é diferente, mas assim, não sei, cara, eu sou otimista, tá? O que eu falo para os meus alunos? Ah, Landau, é difícil começar, Zanetti, é difícil começar em qualquer profissão, Exatamente. Tipo assim, ah, o cara quer ser dentista, cara, ele faz uma faculdade aí, de quatro, cinco anos, compra um equipamento caríssimo, você não vai num dentista que você não conhece, você vai numa indicação. Exatamente. O que eu acho engraçado é o seguinte, você sem querer atropelou e matou uma pessoa, um bêbado na rua, você vai no advogado mais barato? Vai nada. Você descobriu que uma suspeita de câncer, você vai no laboratório mais barato? Vai nada. Vai no cirurgião mais barato? vai nada. Por que que na fotografia você vai no cara que está com uma xereta e seis meses de experiência? Então, é uma parada meio insana, entendeu? É muito louco isso. Mas eu acho que é muito do que você falou agora, que a gente acaba tendo que educar o cliente em relação à cultura visual, em relação a para que ele precisa fazer aquilo. E, cara, eu, sinceramente, eu absorvi isso como uma parte do meu trabalho também. Eu acabo hoje tendo que ser metade fotógrafo e metade vendedor. Porque eu preciso, de fato, convencer o cara, né? Eu costumo falar que não é convencer, né, cara? Eu tento mostrar para o cliente todas as coisas que fazem sentido em uma ordem cronológica que vão chegar no final e vão fazer ele pensar e tomar a decisão. cara, depois de tudo que eu ouvi aqui, faz sentido eu contratar esse cara ou não? E aí, obviamente, que eu tento fazer tudo possível para que ele, no final, diga sim, né? Mas eu absorvi, cara, o trabalho de ser um vendedor. Porque... Mas nós somos vendedores, entendeu? Sim, total. Então, assim, eu acho... Sabe aonde que eu acordei e acordei de forma triste, assim, meio... Fiquei meio chateado quando eu acordei. Eu tenho um amigo, ator, tá? E, assim, a gente ficou amigo porque a minha filha estuda com a filha dele, estudou, e a gente virou brother. A gente se frequenta, enfim, um dia... E esse cara não entende nada do nosso ramo. ele conhece alguma coisa de fotografia, mas fotografia de gente porque ele é ator. Ele virou e falou assim, Landau, eu vou te fazer uma pergunta e eu não quero que você fique triste comigo, porque não é pessoal. Ele conhece uma pessoa que passou pela minha mão, assim, como aluno. Ele virou e falou assim, cara, o cliente lá, o fulano aqui, da Cobal, ele sabe perceber a diferença de uma foto assinada por você e de uma foto assinada por fulano. No primeiro momento, Zanetti, eu fiquei assim, lógico que sabe! Depois eu fiquei pensando, cara, não sabe. Você está me entendendo? Porque é o seguinte, cara, para você ouvir, sei lá, eu não queria usar comparações esdrúxulas, tá? Mas para você, tem um sujeito que quando escuta Johann Sebastian Bach, ele apenas escuta sons. E tem o outro que fica embevecido com aquela harmonia, com aquela construção sonora, o cara tem o espírito enlevado. E aí, o seguinte, ah, Landau, não terra, é apenas uma foto de hambúrguer, é apenas uma foto de salada, mas o cara, sei lá, quando vai construir uma foto de salada para um cardápio ou para uma campanha publicitária, e o diretor de arte vira e fala assim, cara, eu quero que o meu cliente, ao olhar a sua foto, escute, oh, happy day, por trás, entra o cachorro de bandana, e aí você já pira, você já pensa na paleta de cores, uma coisa mais clarinha, sei lá, uma dead light atravessando um anteparo criando mais sombras, sabe? Cores mais vibrantes, de repente, na louça assim, assim, assado, você já começa a pensar. Com certeza. Mas, cara, eu acho que no mundo da publicidade é um universo paralelo que eu não consigo nem opinar, né, cara? Porque é muito diferente da minha realidade. mas, assim, para restaurante, cara, eu vejo hoje muito fotógrafo iniciante nessa pegada, cobrando 600 reais, cobrando 800 reais, até menos, cobrando 200 reais. E, cara, eu, sinceramente, aí é uma opinião minha, tá? Eu não vejo com maus olhos essa galera, porque essa galera acaba me ajudando a fechar o cliente que eu quero fechar. Porque aquele papo que a gente estava tendo antes é o seguinte, ah, o cara me pede um preço. Cara, o cara que me pede preço, ele vai ficar a ver navios. Porque ele vai me mandar uma mensagem, me ligar, o que for, ele vai falar, Paulo, eu preciso fazer 10 hambúrgueres assim, assim, assado. Quanto é? Não sei, a gente precisa fazer uma reunião. O caso é o seguinte, eu vou deixar você falando, tá? Mas aí eu vou contar para os nossos amigos aqui, o tipo de coisa que você, o tipo de construção que você está habituado, tá? Para você, para eles entenderem, tá? Então, assim, só dando um preâmbulo, você é o cara que chega lá no local com, tudo bem que essa tábua aqui é da Norma Lima, e esse saleiro, esse pimenteiro também. Isso aqui tem dedo dela, não tem? Tem, tem. Ah, caralho, 90% dos trabalhos que eu faço é junto com a Norma também. É isso aí, vamos parar esse assunto que eu tenho ciúmes, entendeu? Você tem ciúmes, né? É foda. Como assim? Como assim? Então, assim, vou deixar você falando e vou mostrando as suas fotos, ok? Não, beleza. Continua aí o raciocínio. Não, beleza. Só para finalizar o raciocínio, né? Então, assim, cara, eu pego esses caras e chamo para uma reunião. Se o cara não quiser ter uma reunião, eu não atendo, simples assim. E eu caio guiando para isso. Eu acho que o cliente, aquele papinho de que o cliente sempre tem razão é mentira. Eu estou aprendendo isso. Não, ele pode ter razão dentro do restaurante dele. No meu negócio, quem manda é só eu. O que eu estou falando é o seguinte, tem cliente que não vai ser para a gente. Entendeu? Exatamente, exatamente, exatamente. Exatamente. Então, assim, se o cliente não topar conversar comigo, ter uma reunião comigo, eu não tenho como dar orçamento para esse cara. É impossível, sabe? Então, assim, você vê esse tipo de trabalho aí, isso aí, essa luzinha, você reconhece essa luz aí, Landau? Ô, eu poderia te dizer que você é meio meu filhote, cara, porque eu sinto que a gente tem aqui... Talvez, talvez. Me sinto um pouco curioso quando eu vejo isso, entendeu? Com certeza. Cara, a gente, você estava falando de... Essa foto eu achei incrível, cara, achei bem legal. Gostou? Muito. Essa foto, a cervejinha, só o topo ali que eu não gostei muito, só fotografar cerveja é um inferno sempre, eu não gosto muito, não. Tem que fazer foto em stack. Oi? É só flash? Cara, são dois flashes diretos e um rebatedor. Entendi. Minto, é um flash direto, um snute e um rebatedor. Entendi. É, eu gosto de... Isso é outra coisa aí. Ô, Paulo, o caso é o seguinte, daqui a pouco eu vou encerrar, porque eu tenho medo também, eu tenho medo também de encher o saco das pessoas. Pode falar, beleza. começar a conversar, ó, isso aí já deu outro assunto. Porque pelo seguinte, os caras falam assim pra mim, ah, eu tenho que fotografar uns drinks. Cara, drink é uma das coisas mais complexas no mundo da fotografia de alimentos e bebidas. Entendeu? E porque um idiota chega lá e faz em 10 minutos, ele acha que é o padrão. Sim. Drink, bebida, líquido, se não tiver transparência, vira uma coisa opaca, sem graça. Enquanto o cliente não perceber que fotografia é investimento e não gasto, a gente vai ficar nessa enhanha de disputar preço. Eu não quero disputar preço, eu quero disputar valor. Entendeu? Total. E aí os meus alunos ficam assim, puxa vida, mas é difícil, aí voltando à história, óbvio que é difícil. é difícil na medicina, e aí eu vou falar uma coisa horrorosa, tá? Pode falar, pode falar. Eu não quero ganhar antipatia das pessoas, mas eu estou falando de experiência própria. Você quer uma coisa fácil, faz concurso público, tá? Desculpa, eu fui 15 anos do Banco do Brasil, tá? Eu não estou desmerecendo o concurso, eu não estou desmerecendo o funcionário público, mas é o seguinte, eu tenho amigo juiz, eu tenho amigo desembargador, eu tenho amigo do BMDS, eu tenho amigo da Petrobras, você passa aí dois, três anos da sua vida estudando igual um louco. Quando você passa num concurso público, dependendo do concurso, você fica, eu vi muito isso no Banco do Brasil, você fica um bando de gente com uma bunda gorda na cadeira esperando a hora de acabar o expediente. Quem trabalha por conta própria, chefe de cozinha, nós, dono de negócio, você tem que provar o valor todo santo dia, entendeu? Todo santo dia. Então, irmão, quer um molezinho? Cara, estuda igual um maluco, entra, sei lá, para a Caixa Econômica Federal, para o Banco do Brasil, que está garantido, o teu salário está garantido todo mês. Só não faz merda, chega no horário, seja um bom funcionário e tal. Agora, nós não. Hoje, para você ser um bom profissional, você tem que entender um pouco de Photoshop, de food style, de paleta de cor, de fotografia, de marketing, de marketing digital, de lançamento, de... Caraca, você tem que ser um super homem, entendeu? É isso aí. Então, assim, eu não gosto de falar isso e outra coisa que eu falo que eu também não gosto de falar, porque aí ninguém fica com raiva de mim, me diz que eu sou babaca. Um país que constrói com empreendedores, quem faz um país crescer é o empreendedor, é o dono de negócio, é o cara que faz uma indústria, o cara que abre um restaurante, o cara que é profissional liberal, não é o concurseiro. O concurseiro é aquele cara que muitas vezes ele chega ali, opa, consegui aqui um espacinho, tem uma sala, tem uma mesa, tem um ar-condicionado, um computador. Cara, e aí eu realmente peço desculpa, eu tenho um amigo desembargador que é um baita de um profissional, eu tenho amigos do BNDES, são putas profissionais, da Petrobras, eu tenho um amigo que é professor, sei lá, do Pedro II, de universidade, que são caras que estão sempre estudando, sempre pesquisando, mas eu estou falando do Barnabé, sabe? Aquele cara que fica ali carimbando papel e que você chega lá e tem a vontade. Isso é um câncer, cara. Esse cara não serve para nada no mundo. Eu não estou falando do médico que ganha pouco no hospital público, não tem... Eu não estou falando desse cara. Eu tive esse momento que você teve também da minha mãe querer... Poxa, você não fez isso, fez aquilo. Hoje eu tenho duas filhas. Cara, eu quero que elas sejam o que elas quiserem. Se a minha mais velha virar e falar assim, papai, quero ser atriz. Ela está falando de ser atriz. Eu falei, meu amor, seja a melhor atriz que você puder. Papai, quero ser gari. Meu amor, barra uma rua, rua como ninguém vai varrer. Tipo assim, não dá para você acordar na segunda-feira triste. Puts, hoje é segunda-feira, não me troca. O cara que acorda na segunda-feira de mau humor, ele está numa profissão que ele odeia, cara. E você trabalhar por dinheiro, eu sou espírita. A gente reencarna no planeta para aprender uma série de coisas, para se burilar como pessoa, como espírito, para crescer intelectualmente, em termos de maturidade. Você passa dois terços da sua vida trabalhando e você vai escolher uma carreira só porque paga bem. Irmão, você está equivocado. Vai ganhar bem, mas vai correr o risco de navelícia ter artéria esporose, ter um AVC, ter qualquer merda. porque você não foi feliz durante a sua vida útil. E isso não tem preço, cara. Caraca. Total. Falei demais. Não era para ter falado isso tudo. Desculpe aí. Não, mas faz sentido, faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Paulo, para a gente encerrar, me fala o seu Instagram, se você tiver um site, o seu site, e o que você diria para aquele garoto que está querendo entrar no mundo da fotografia? Cara, eu acho que quem quer entrar no mercado da fotografia hoje, da fotografia de alimentos especificamente, eu acho que tem que saber que vai precisar ralar bastante ainda, vai precisar estudar para cacete ainda, vai precisar correr muito atrás de cliente, as coisas são completamente diferentes do que eram alguns anos atrás, na sua época, por exemplo, eu não peguei essa época, assim, cara, se for o teu sonho, se for realmente o que você quer, faça, mas não faça achando que você vai ficar milionário em seis meses, que você vai trabalhar pouco e que você vai ter uma vida glamourosa. A partir do momento que a gente só vê a vitrine das pessoas, a gente acaba tendo uma impressão equivocada do que é a vida de fato. Então, assim, quer fazer? Faça por amor, porque se você for fazer pensando em dinheiro, meu amigo, você não vai sair dos seis meses, porque primeiro você come muita poeira para depois você começar a ganhar dinheiro. e o meu Instagram é esse daí que você está vendo, PFZ Studio e o meu site é www.pfztudio.com É isso. Ah, essa é aquela foto que eu gosto. Qual? Essa imagem aqui. Ah, do tomatinho. É, que eu impliquei com o olhinho ali, mas eu acho bonita. É isso. Meus amigos, quem estava aqui nos assistindo, se vocês não conheciam, se você olhar as outras entrevistas, eu não fui tão contundente, eu não me exaltei, mas é que eu e o Paulo, a gente já tem muita intimidade, a gente já conversou muito sobre isso e a gente habita a mesma cidade, entendeu? Existe luz no fim do túnel, tá? É uma profissão linda, maravilhosa. Agora, como em todas as profissões, você vai encontrar os pernas de pau, entendeu? Você vai encontrar os caras que são ruins, mas o cliente que está contratando não sabe a diferença do joio e do trigo. Então, respira, se esforça para ser o melhor que você puder, a luz mais linda do universo, descubra qual é o seu talento, meu talento é que a minha manipulação é incrível, o meu talento é que eu sei combinar cores, texturas e cenários como ninguém, o meu talento é que a minha luz é muito legal, o meu talento é que eu sou o mais barato, esse aí, daqui a pouco você está na sarjeta, que sempre vai aparecer o mais barato do que você, você não tem que trabalhar pelo valor, ou melhor, você não tem que trabalhar pelo preço, tem que trabalhar pelo valor. Meu site é www.alexanderlandau.com.br e lá na aba cursos eu tenho duas opções para te oferecer, um curso absolutamente iniciante para quem só está querendo se divertir, você pode fotografar até com o celular, não tem o menor problema. E o outro curso é aquele que você virá sofrer conosco, mas também terá alegrias conosco, entendeu? É aquele onde você deseja fazer o curso para ser mais um táxi na praça, mas você não precisa ser aquele Fusquinha 66 capenga, você pode ser aquela Mercedes com um som assim, com conforto assado que o teu cliente vai querer pagar mais caro para andar no seu carro. Janete, obrigado pelo papo, acho que a gente vai ter que marcar outros, porque o assunto é vasto, tá? e você sabe me provocar para uma boa discussão, entendeu? Volto a ressaltar, eu não sou mais esse cara brigão, já fui, mas quando fala da minha carreira, eu tenho tanto amor à fotografia, eu acho que é uma profissão tão linda, quando eu pego um cara desmerecendo, não, a gente tem que honrar quem veio antes de nós, sabe? Eu não posso imaginar Richard Avedon brigando por preço, eu não consigo imaginar Irving Penn com o cliente virar falando assim, olha, mas o o Joseph, vou falar Zezinho, o Joseph cobrou mais barato, desculpa, o cara queria o Avedon, o cara queria o Irving Penn, o cara quer a Amy Leibovitz, então, a nossa obrigação é honrar quem veio antes, é vestir a camisa da fotografia de forma adequada, bonita, com sangue, sabe? Não é fotografia Nutella, é fotografia raiz, é assim que se constrói uma carreira bacana, vou calar a boca porque senão eu me empolgo e a gente fala mais uma hora e meia. Irmão, beijo pra você, estamos juntos. Zezinho, muito obrigado, muito obrigado pelo convite, pela conversa, acho que deu pra matar um pouco da saudade, espero que a gente possa marcar mais vezes aí, e porra, parabéns pelo projeto, pelo pelos cursos que você lançou, parabéns e obrigado, né cara, por fazer esses cursos, por dar a oportunidade a fotógrafos que estão aí iniciando a carreira a terem acesso a uma linguagem de fotografia completamente diferenciada que tem no mercado, acho que aqui no Rio de Janeiro o primeiro nome que vem fotografia de alimentos, sem dúvida nenhuma é você, então cara, obrigado por compartilhar isso com a gente, obrigado por estar dando a oportunidade das pessoas fazerem esse curso com você, compartilharem de toda a sua expertise aí, em relação a fotografia de alimentos, luz, enfim, toda a sua expertise nesse cenário que a gente está vivendo hoje, que é de muita turbulência, muita loucura, mas eu acho que a arte ainda vai nos salvar. É isso, companheiro, a luta continua, valeu, vou fechar a sala. Valeu, Landa, um abraço.